Música Sim, Ele te salvou. E oferecestes por nós com toda fé. Linda, hein? É, advento, tempo de preparação para o Natal e também tempo de preparação para a segunda vinda do nosso Deus. Irmãos, pega seu copo com água. O padre também já vai pegando todas as intenções aqui, ó. Todas, todas, todas. Aquelas que não foram lidas também, juntamente com o WhatsApp. E o padre vai abençoar a água agora. Que você vai apresentar. É, apresenta agora para Deus, levantando um pouquinho. Segura na mão o seu copo com água ou o seu jarrinho com água. Ok? Isso. Deus Todo-Poderoso, nós apresentamos estas águas que agora serão abençoadas, ó Deus. E os filhos que usarem com devoção, respeito e amor, possa receber a graça do corpo e da alma. A saúde. Senhor Deus, pela intercessão da Virgem Mãe, abençoe estas águas. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Águas abençoadas. Toma com muita fé ou pode aspergir nos lugares. E eu peço também a Deus por todas estas intenções que chegaram nesta tarde, que estão chegando também pelo WhatsApp. Senhor, só Tu sabes o que cada um necessita. E eu agradeço já tudo aquilo que o Senhor está fazendo nesta tarde de bênçãos, de curas, de visitas. E eu clamo, Senhor, pela intercessão da Mãe, que o Senhor apresse a Tua misericórdia sobre eles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, terminamos aqui mais um programa Hora da Família. Com muita alegria estive com você. Mas, ó, não fica triste não. Padre Marcos volta, se Deus quiser.